Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar algumas notícias e novidades também a respeito do Fortnite Battle Royale E bom manos, pra começar eu quero falar dos desafios da prorrogação Como eu já tinha comentado no canal, hoje de manhã foi liberado os desafios chamado Medicina vs Toxina Que no caso é a primeira parte da prorrogação dessa temporada Primeira parte porque vão ter sim novas partes, eu já vou comentar sobre isso além aqui nesse vídeo, ok? E olhem só, desafios liberados hoje, você consegue muita experiência e também um novo estilo para skin da medicina da cor roxa, tá ligado? E pra resolver desafios não tem mistério, eles são extremamente simples Apenas dois desafios são um pouco diferenciados, um deles no caso é pra você visitar diferentes foodtrucks Três foodtrucks diferentes, você encontra os foodtrucks exatamente nesses locais onde eu estou mostrando no mapa a vocês Um deles fica acima do Lago da Preguiça, o outro um pouco embaixo de Fontes Salgadas e outro um pouco acima do Parque Agradável, ok? Só olhando o mapa você consegue resolver o desafio bem de boias também E outro desafio diferenciado é para você visitar três diferentes pontos de ônibus na mesma partida Você pode encontrar vários pontos de ônibus no mapa, só que como é pra fazer na mesma partida O melhor caminho pra você resolver é esse caminho aqui que eu estou mostrando na tela a vocês Perto do Parque Agradável Fontes Salgadas Lá perto do parque, do lado de uma ponte, vai ter uma parada de ônibus Depois você passa no Parque Agradável que lá dentro da cidade também tem outra parada E em Fontes Salgadas você termina o percurso resolvendo o desafio também sem mistério nenhum Eu recomendo que você faça no modo quipto-mútuo, com certeza você vai conseguir fazer bem de boinhas também, ok? E bom, eu comentei agora sobre a primeira parte dos desafios da prorrogação Primeira parte, porque olhem só o que eles colocaram hoje lá no site da Epic Games Desafios Prorrogação do capítulo 2, temporada 1 Você já deve conhecer os alter-egos da Medicina e dos outros Mas parece que existem ainda mais formas alternativas Desbloqueie essas novas formas concluindo os desafios de prorrogação A missão da semana 1 dos desafios de prorrogação já está disponível Conclua os desafios da missão para ganhar estilos especiais para a skin da Medicina, sua picareta e a mochila também Manos, olhem só o que eles escreveram ali A missão da semana 1 da prorrogação está disponível Ou seja, vão ter mais semanas da prorrogação que vão ser liberados aí nos próximos dias até o final dessa temporada, tá? Então é bem possível que na próxima semana, na próxima quinta-feira Vai ser liberado o mais desafio da prorrogação Que você consegue, né, um novo estilo para outras que não passe de batalha Pode ser, né, que vai ser um novo estilo para o Gluposo, para o Bola 8 Enfim, a gente não sabe ao certo, mesmo assim Se você gosta da prorrogação, né, fique ligado Porque ainda ela não acabou, vão ter mais desafios ao longo dessa temporada 1 do capítulo 2, ok? Então fique ligado nessa novidade, né, com certeza é uma parada bem bacana E olhem só o que eles escreveram embaixo dessa imagem Além disso, você recebe recompensa de experiência a cada desafio concluído Todo mundo gosta de uma experiência rostinho feliz Manos, olhem só o que eles colocaram entre parênteses Todo mundo gosta de uma experiência Será que eles querem dizer, né, com essa frase Que a experiência vai ter alguma função até o final dessa temporada? Porque todo mundo sabe que nessa season Eles estão dando muita experiência, tipo, desnecessária, tá ligado? Porque experiência, isso importa até o nível 100 Que você consegue, né, itens do passe de batalha Mas depois não importa mais E eu, tipo, nem tô jogando tanto nessa temporada E tô mais do nível 150, tá ligado? Ou seja, tá muito fácil mesmo de upar o nível nessa temporada Por conta da experiência absurda que eles estão reconcindendo desafios E também durante as partidas Por isso eu não duvido que com essa pequena frase Eles querem dizer que em breve vai ter alguma coisa no jogo, né, em relação à experiência Mas é claro, não é nada confirmado Apenas o mistério que eles deixaram hoje aí no ar, não é mesmo? E bom, rapaziada, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre essa imagem postada no Reddit Pelo usuário chamado Liam22110 Bom, ele colocou na imagem um bug, pelo que parece, da picareta do picolé Foi lançado um tempinho atrás essa picareta rara que é o picolé, tá ligado? Só que muita gente tá comentando que ela tá bem diferente ultimamente Por conta do palito O palito do picolé era de madeira, né, normal Só que agora ele está de gelo também, da mesma cor do picolé, tá ligado? Então a galera não sabe se isso é um bug Ou se foi uma mudança, né, proposital por parte da Epic Mas eu acho que é um bug Então se você tem essa picareta, né, fica ligado que em breve ela vai ser corrigida, ok? E, manos, olhem só Também quero falar nesse vídeo a respeito desse post publicado pelo usuário Toolbox007 Ele colocou nessa imagem uma teoria bem interessante em relação ao símbolo do Ego Todo mundo tá ligado que nessa história da temporada tem duas organizações, a Alter e a Ego E o símbolo da Alter, né, como já comentei no canal uma vez É idêntico, né, aí é o rosto do personagem Agente do Caos Ou seja, ele é o vilão, né, digamos que o líder aí da organização Alter Que é a organização maligna da história do game Só que o símbolo da Ego não foi, digamos que, desvendado ainda pela comunidade Porque é um símbolo bem misterioso Mas olhem só o que ele colocou na imagem Se você colocar o símbolo de cabeça pra baixo Se parece bastante mesmo com aquele bunker muito grande Que tem no mapa embaixo de uma montanha de neve, tá ligado? Dá pra ver que tem sina dizendo de uma montanha embaixo Um símbolo de uma porta que representa esse bunker gigante que tá no mapa atualmente Então aquele bunker, ele tá no mapa desde o início desse capítulo E é um bunker muito grande E eu acho, sim, que ao longo dessa temporada Ele vai ter alguma coisa em relação à história do jogo Só que, claro, não é nada confirmado Mesmo assim, achei bem interessante mostrar essa teoria pra vocês Que talvez o símbolo do Ego seja o tal Bancra, né, gigante que tá no mapa do jogo, né Enfim, deixe embaixo nos comentários a sua teoria A respeito da história dessa temporada Que por enquanto ainda continua sendo mistério para todo mundo E, manos, agora que estamos no começo de 2020 Começam a surgir vários dados e estatísticas A respeito dos jogos no ano passado Eu já comentei sobre algumas dessas notícias no canal ultimamente Por exemplo, né, eu já falei Que o Fortnite foi o segundo jogo mais comentado no Twitter no ano passado E essa notícia, eu também acho muito legal falar pra vocês Porque nessa matéria eles colocaram As 10 DLCs e expansões de jogos Mais vendidas no ano passado Lá no Playstation 4 E, manos, todas as DLCs mais vendidas no PS4 em 2019 Foram do Fortnite Olhem só que interessante Na primeira posição de mais vendido Ficou o pacote da Laguna, né Que é um pacote iniciante Depois o pacote Cobalto Depois o pacote da The Wild Na quarta posição o pacote da skin do Red Strike Depois o pacote Wave Breaker Na sexta posição o pacote da skin da Breakpoint Que é uma skin que vem junto com o desafio de V-Bucks Na sétima colocação o pacote das Lendas de Lava Na oitava posição o pacote padrão do Salve o Mundo, né Que também é claro, é do Fortnite Na nona posição o pacote do Anjo Caído E na décima colocação o pacote do Batman Então, manos, o Fortnite vendeu muitos pacotes no ano passado Principalmente no PS4 Como deu pra ver na lista Das 10 DLCs mais vendidas no ano passado Todas foram do Fortnite Uma parada bem bacana Que eu tinha que falar pra vocês E como deu pra notar também, né Pelo jeito a galera do PS4 Gosta bastante de pacote iniciante, não é mesmo? Então comenta aí se você também comprou um desses pacotes ou não Se você comprou um deles, né Com certeza você contribuiu para ele estar aqui nessa lista também E galera, eu quero comentar agora com vocês Sobre esse clipe retirado da live do streamer Zuki NZ Esse clipe mostra uma cena muito triste Porque tipo assim, recentemente Ele tava fazendo uma live, né Jogando Fortnite Como ele sempre faz normalmente E ele tava jogando no modo criativo E ele tava aparentemente normal, né Bem de boas Só que ele acabou morrendo na partida E do nada, do nada mesmo Ele tiltou de uma forma insana Ele ficou tão irritado Que ele acabou quebrando várias peças do setup E tipo assim, pra mim Pelo menos essa cena chega a doer os olhos Porque eu conservo bastante minhas peças, tá ligado Nunca que só porque eu morrer no Fortnite Eu ia quebrar meu mouse e meu teclado Mas eu acho interessante mostrar pra vocês Pra vocês não fazerem o mesmo que ele também, tá ligado Com certeza agora o cara Se arrependeu de ter feito isso Enfim, olhem só essa cena bem triste aí Não faz muito tempo, né Que eu postei um vídeo no canal Falando de notícias de crianças Que passaram dos limites jogando Fortnite Que acabaram, né Quebrando o controle e uma TV Por conta de tiltar no jogo também Só que pelo jeito não são só crianças que fazem isso, né O cara acabou quebrando algumas peças do setup Não deu pra ver quais peças foram Mas deu pra ver que ele deu vários socos muito fortes Aí pelo jeito no monitor E o teclado pelo jeito também foi pro Beleléu, tá ligado Por isso que eu queria mostrar esse vídeo pra vocês Porque se por algum acaso você é um cara, né Que fica muito irritado jogando Pra você não fazer a mesma coisa que ele Porque, mano, se você fizer com certeza depois Você vai se arrepender bastante, bastante mesmo De ter feito isso aí E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É só avisar vocês que por enquanto tem um bug No desafio da prorrogação Para você visitar diferentes paradas de ônibus No começo do vídeo eu mostrei algumas paradas Pra você resolver o desafio Só que pelo jeito algumas delas não estão contando Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Ei, motorista Estamos cientes de que algumas paradas de ônibus Não estão contando, né Para a missão da prorrogação Visite diferentes paradas de ônibus Já estamos trabalhando na solução E avisaremos assim que tiver arrumado Então se você tá tentando completar o desafio Eu recomendo que você tente completar amanhã Porque por enquanto tem um bug nele, tá Então amanhã, né, com certeza Você não terá problemas em resolver Esse desafio da prorrogação liberado hoje, ok Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui Se você acha que faz sentido a teoria, né Que eu falei no vídeo Sobre o símbolo do Ego Ser no caso, né O bunker gigante que tem no mapa Lá naquela montanha de neve Apenas uma teoria, né Nada confirmado mesmo assim Deixe nos comentários A sua opinião sobre esse assunto importante também E se você gostou do vídeo, mano Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo para seus amigos Para eles ficarem sem medo das notícias e novidades Aquele seu amigo, né Que tilta bastante jogando Fortnite Pra ele dar uma olhada na cena Que eu mostrei no vídeo do streamer Que acabou quebrando algumas peças do PC Pra ele também não fazer o mesmo, né Com certeza Ele vai se arrepender também E também aquele seu amigo, né Que adora a prorrogação Pra ele ficar ligado Que nas próximas semanas Mais desafios vão ser liberados E novos skins do Pass Vão receber também novos estilos Aí durante essa temporada, ok Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui